Então galera, bora mostrar o que que aconteceu né, quando o carro me fechou eu tive que jogar para a direita né, eu acabei batendo com o retrovisor num carro que estava estacionado e aí o retrovisor veio para dentro, e aí quando eu fui tentar tirar o retrovisor do lugar né, infelizmente, vocês podem ver que quebrou bem rente aqui né, e aí eu já tentei tirar com uma talhadeira aqui, não deu certo, nem mexeu, eu acho que ele empenou lá dentro né, aí eu provavelmente vou tirar o conjunto né, para levar num torneiro, para o carro dar um pingo de solda aqui com uma hacha metálica e tirar né, com um pingo de solda, ou furar e botar um extrator né, um extrator de parafudos, eu não tenho, eu pensei em comprar né, mas eu acho que eu vou levar no torneiro, porque existe outra possibilidade também, essas roscas aqui do espelho da Burgmann, eles são M8, e você não acha o espelho M8 né, tem muito espelho M10, que é o padrão Honda né, então eu talvez peça para ele aumentar a rosca né, mais dois milímetros aqui, eu acho que tem material para isso, para poder encaixar um espelho M10 de Honda, aí o torneiro com mais experiência vai conseguir me dizer se tem espaço né, se o material não vai ficar fraco e tal, aí veio o início das dificuldades né, o que que acontece, eu tenho que tirar essa peça daqui, beleza, para tirar isso daqui eu tive que tirar né, a caranagem da Burgmann tá aqui no chão né, a caranagem frontal, o painel tá aqui né, o painel tá aqui, eu tive que tirar o painel para ter bastante acesso ali né, tá aqui os espelhos retrovisores, esse aqui é o que eu consegui tirar inteiro, mas ele também, assim, o espelho tá bom, mas a rosca do lado da embeiragem também não tá boa, e aqui foi onde quebrou, né, vocês podem ver a diferença de um para o outro, né, aqui foi onde quebrou o retrovisor né, e aí, né, o que que eu fiz aqui, a manete da embeagem, né, ela tá aqui, a manete da embeagem ela não abre por completo né, ela só afasta, de maneira que você tem que deslizar ela pelo guidão né, ela vai entrar aqui e vai deslizando para a posição, só que imagina, ela tá aqui né, como é que você vai tirar isso do lugar se você tem o punho, e você tem aquele pezinho de guidão né, aí o que que eu fiz, primeiro foi fácil, soltar o cabo, da embeagem mole, freio traseiro da Burgmann, é, para soltar o cabo do freio traseiro eu fui aqui atrás, foi o primeiro passo, eu soltei a porca, né, de fixação aqui ó, ver se a câmera me ajuda aí a focar, tá aqui dá para ver bem, eu tirei aquela porca de fixação daqui né, a haste tá solta, ela tá ali para frente né, porque quando eu puxei o cabo, né, isso aqui fica aqui normalmente né, aí o que que eu fiz, puxei a manete toda, aí você traz o cabo né, para cá tem uma folga, aí você só tira ele dessa, desse conjunto aqui né, ele tem essa, essa ranhura para isso, e aí você puxa ele para cima e solta para cá, foi bem tranquilo, tá aqui o, o cabo né, então galera, voltando aqui o raciocínio né, você tira o cabo por aqui, e aí eu desconectei, né, o sensor do freio né, que a burma só dá partida, se esse sensor aqui ó, tiver pressionado, ele tem uma hastezinha, quando ela tá, aberta assim, ela, deixa você dar partida, se tiver fechado, não deixa, e aí né, eu tirei o punho, o punho tá aqui, né, felizmente o punho não estava colado, não tinha nenhuma cola né, vocês podem ver aqui que o, o guidão tá feinho, mas não tá, não tem risco nenhum de cola, graças a Deus, aí eu só segurei com um pano firme, fui rodando, puxando até que ele saiu, agora para tirar, esse punho, né, a gente tem aqui, um, o pezinho do guidão, deixa eu ver qual dos dois é, era esse aqui, olha como é que tá, o parafuso, né, vocês podem ver que o parafuso tá, completamente espanado a cabeça já, como é que funciona na Burgmann, aqui a gente tem a porca, isso é interessante, para quem for soltar né, você tem um parafuso muito grande aqui né, você tem um espaçador, e o peso, na Burgmann, você não precisa soltar o parafuso todo, para soltar isso do lugar, né, a porca entra parafusada no parafuso, né, quando for recolocar vai ser assim, aí aqui, eu só tenho que encaixar essa borracha, empurrar ela de maneira que ela fique rente, eu não vou fazer agora, porque, eu tenho que dar uma ajeitadinha, tenho que apertar, aí essa borracha tem que ficar rente aqui, é o guidão, e aí você vai apertar o parafuso, somente o suficiente, para prender isso aqui no lugar, porque isso aqui é solto, né, não tem muito, o que ficar preso aqui, mas isso aqui estava tão, você está vendo aqui, você está vendo aqui a ferrugem, isso aqui estava tão preso no lugar, que eu só consegui tirar esse cara, e ainda assim, com muita dificuldade, quando eu usei, a minha chave de impacto, é uma chave de impacto da, da Sata, que é uma das mais baratas, que eu achei para comprar, com uma qualidade boa, né, ó, aí está aqui a chave de impacto, né, você escolhe se vai, se vai estar na posição para soltar, ou na posição para apertar, que você quase nunca vai usar, né, você não vai usar isso aqui para apertar nada nunca, quase nunca, né, aí aqui tem as várias pontas, a que funcionou bem lá, foi essa aqui, que ela é ligeiramente diferente, das minhas pontas que eu tenho, que eu usaria normalmente, aí está aqui a pontinha, né, Philips, aí encaixa a ponta, bate com o martelo aqui embaixo, e aí, isso aqui garante uma, porrada seca para você, soltar, o parafuso, e aí eu consegui soltar o pezinho, soltando o pezinho, você não precisa desenroscar o parafuso todo, porque senão, o que acontece, que aconteceu do outro lado, a porca cai para dentro do guidão, aí você puxa o parafuso, o parafuso sai, a borracha pode ou não sair presa no parafuso, e a porca fica solta lá dentro, aí aconteceu do outro lado, como é que eu resolvi, eu peguei um imantador, de chaves, que eu tenho da Irving, muito bonzinho isso aqui, custou uns 10 reais, aí você pega a chave, você passa a chave aqui dentro, fica passando para cima e para baixo, a chave aqui, aí magnetiza, aí eu peguei a chavinha de Phillips, enfiei por dentro do guidão aqui, até ela encostar na porca, aí ela pegou magneticamente, aí eu puxei, aí consegui salvar ela, porque ela podia simplesmente sair rolando aqui dentro, e cair lá para dentro da caixa de direção, ia me dar um trabalho danado, e aí esse foi o primeiro lado, nesse primeiro lado, por que eu tirei isso do lugar, já que não quebrou, primeiro que ela está com uma, ela está com uma rachadurazinha aqui, porque já levou porrada, se retrovisou algumas outras vezes, ela está com essa rachadura, e pior que a rachadura, que com certeza não vai dar para vir nessa iluminação, infelizmente, talvez até dê, a rosca está muito ruim, essa rosca aqui está muito ruim, ela está quase espanada, aí eu decidi tirar, então galera, a solução aqui, são duas, a primeira solução é, tira esse cotoco de retrovisor daqui, passa um macho 8mm, M8 né, na verdade a rosca é M8, aqui e aqui, e aí eu boto, ou os espelhos originais da Burgmann, que são M8, saindo que eu vou ter que comprar um, porque um já quebrou, ou tento fazer uma rosca, naquele que sobrou ali do espelho, ou eu posso tentar espelhos de tornado, porque parece que os espelhos da tornado, são M8 também, usa a mesma rosca, mas a minha opção que eu acho que é mais provável, é eu tirar esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, e pedir para o torneiro fazer uma rosca M10, tanto aqui quanto aqui, para eu poder levar, botar um espelho de Honda, um espelho comum de Honda, ou qualquer espelho da GVS, as opções são muito maiores, e na Burgmann tem um problema do espelho, eu acho de ser muito curta, e aí você não consegue, nem colocar, por exemplo, uma antena, corta-pipa, que é bem importante, então eu poderia comprar um extensor, que Honda é mais fácil de achar, um extensor, e um espelho Honda grande, da GVS, que fosse maior, de maneira que eu pudesse ver melhor, atrás de mim, e provavelmente vai ser esse caminho, que eu vou fazer aí, se o torneiro disser, que aqui tem material suficiente, para abrir uma M10, eu acho que é isso, que eu vou pedir para ele fazer, aí agora, o que eu vou fazer, eu já tirei um lado, esse lado, eu tirei também o pezinho de guidão, mas não precisava, porque ele solta aqui, nesses dois parafusos, então, como ele solta aqui, isso aqui sai totalmente, isso aqui sai para trás, isso aqui sai para frente, eu não preciso tirar o punho, do acelerador daqui, nem precisava tirar o pezinho do guidão, eu tirei para ver, como é que estava a situação, e não estava muito boa, eu vou inclusive, trocar os parafusos dos pezinhos, então pessoal, qual é o próximo passo aqui, eu quero tirar, o êmbolo do freio, seria só tirar, esses dois parafusos, botar uma, um potinho aqui, para não vazar fluido, tirar isso aqui, tirei fora, beleza, tiraria isso aqui daqui, mas o que acontece, essa moto, desde que eu peguei ela, ela está agarrando um pouco, a pinça dianteira, tanto é que o freio, o disco aqui, está com um ligeiro desgaste regular, aqui na, na superfície dele, então, o que eu vou fazer, eu já tenho um vídeo gravado, mostrando isso, não está publicado no canal, mas eu vou editar depois, eu vou tirar a pinça de freio, do lugar, e eu vou abrir ela, para trocar os o-ringues, do pistão, como eu vou trocar, os o-ringues do pistão, o que eu preciso, eu preciso tirar o pistão, do lugar, e a maneira mais fácil, de tirar um pistão, de uma pinça de freio, é justamente, freando, até o pistão, pular fora da pinça, para fazer isso, eu preciso do freio, funcionando, como ele está agora, então, eu vou soltar aqui, os dois parafusos, que prendem a pinça, eu vou tirar ela do lugar, e vou bombear o freio, até o pistão, pular para fora da pinça, aí eu vou ter o sistema, vazio de fluido, vou estar com o pistão, fora do lugar, a pinça vai estar aberta, para eu poder trocar, os o-rings do, do pistão, e aí eu aproveito, que o sistema vai estar vazio, e tiro a parte de cima, que eu vou levar, para um torneiro, resolver o problema da rosca, beleza? Aí o que eu vou fazer agora, é soltar isso aqui, eu tenho outro vídeo, que eu já tenho gravado, eu vou depois postar, mostrando como faz, então, eu vou ver se eu gravo, só a parte de eu tirando o pistão, da pinça, beleza galera? Vamos lá! Então galera, o que eu já fiz aqui? Eu desmontei parcialmente a pinça, tirei as pastilhas, inclusive, as pastilhas, desgastaram desigualmente, esse lado aqui, maiorzinho da pastilha, gastou quase todo, está quase no fim, e o outro lado está praticamente novo, né? Possivelmente, porque o pistão está ligeiramente agarrado, vamos ver se, a gente resolve isso aí, com, trocando, a, os o-rings desse pistão aqui, infelizmente, eu vou ter que fazer, isso sozinho, né? Eu queria mostrar exatamente o pistão se mexendo, mas eu vou bombear em cima o freio, até o pistão pular da pinça, se tudo der certo, eu vou captar o momento em que ele pula da pinça aí, o vídeo. E aí E aí E aí E aí Eu vou dar uma checada pra ver se tem fluido suficiente em cima pra terminar de puxar. Então galera, conforme eu fui bombando lá em cima, vocês podem ver aqui, eu espero, que o pistão tá praticamente fora da pinça, né? Então, como eu empurrei bastante ele pra fora, bombeando lá em cima, acabou o fluido de freio. Ainda bem que eu percebi, agora, infelizmente, talvez tenha até entrado o ar, né? Eu vou continuar bombando lá pra ver se o pistão vai cair aqui. Tchau. 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 Então, galera, tá aí. Essa é a maneira mais fácil de você tirar um pistão de uma pinça de freio. Você vai bombeando com o sistema funcionando, você vai bombeando o sistema de freio com ele montado, até que o pistão é simplesmente expulso para fora da pinça. Aí, como eu suspeitei, o reservatório da Bugman é pequeno, e como o reservatório da Bugman é pequeno, eu tive que completar o fluido para poder fazer essa operação. E aí agora o sistema está vazio, depois eu vou tirar esse guarda-pó, aqui eu vou desmontar isso tudo, isso aí vai ser outro vídeo, eu não vou mexer nisso agora, eu só vou terminar de tirar, agora com o sistema vazio e o pistão fora do lugar, que vai me deixar acessar essa pinça aqui para trocar as vedações, eu vou tirar agora o manicoto lá que estragou, e agora tranquilamente eu posso tirar o manicoto, não vai vazar fluido, vai estar vazio, beleza? E aí com isso eu posso resolver o meu problema do espelho retrovisor, das roscas do espelho, isso aqui vai ser outro problema, eu tenho até metade do vídeo já mostrando o início desse problema gravado, eu vou ver se eu edito para vocês e posto essa semana ainda no canal, beleza? E aí depois vai ter uma continuação, que é outro passo a passo, eu vou mostrar a remontagem dessa pinça todinha, vou mostrar a limpeza dela, a troca dos o-ringos, beleza? Beleza? Isso aí é outro papo, outro vídeo, esse aqui vai ficando por aqui, na verdade eu vou tirar lá em cima o manicoto e aí eu vou encerrar o vídeo depois disso, beleza galera? Vamos continuar aí. Então galera, bora continuar e terminar o serviço de hoje aí, eu vou tirar primeiro a linha do freio, depois os dois parafusos de trás para tirar o manicoto do lugar. Eu vou forrar aqui com um paninho, porque é certeza de escorrer ainda algum filtro de freio aqui. Conforme eu fiz força para soltar, vocês viram que o manicoto todo inclinou para baixo, aí agora eu vou ver como é que eu vou prender isso aí, ou então eu vou soltar ele primeiro e depois prender ele na amostra para soltar. Então galera, eu vi que os parafusos oito ali que prendem o manicoto estavam frouxos. Eu apertei os dois e agora vamos ver se a gente tira o grande. Beleza galera, fácil. Um dos dois parafusos aqui, o de baixo, ele estava frouxo, ele estava simplesmente solto, eu nunca reparei isso, eu não mexi nisso nada da outra vez que eu mexi no freio. E aí conforme eu tentava soltar esse aqui, ele girava tudo, aí eu apertei os dois e aí fiz força aqui, aí soltou. Esse parafuso aqui é um parafuso padrão, até onde eu sei toda a linha de freio eu uso o mesmo parafuso, tá? É um parafuso 12 milímetros, beleza? E essas linhas geralmente são padrões. E aí aqui no parafuso tem uma arruelinha, né? É uma arruela dessa aqui, é uma arruela geralmente de cobre ou de alumínio, nesse caso aqui ela é de alumínio, de um milímetro. Eu tenho várias dessas aqui que quando eu compro essas mangotes da RCA eles mandam várias para você trocar, porque por exemplo, essa aqui eu usei e ela amassou. Quando eu for apertar isso aqui de novo eu vou usar arruelas novas, que essa arruela veda, ela amassa e veda. Aí agora esse lado está solto, eu vou soltar aqui o lado de cá. Eu vou soltar aqui o lado de cá. Então galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A missão da noite foi concluída com sucesso. Agora eu tenho as duas manetes da Burgmann soltas, né? Os dois manicotos soltos. Eu vou poder levar isso aqui agora para um torneiro mecânico. Vou secar ele um pouquinho mais e tal, para não fazer a sujeira. Aí eu posso levar isso aqui agora para um torneiro mecânico para ele me resolver. Essa questão da rosca aqui. Pensando se eu abro uma rosca M10 aqui para botar um retrovisor de ronda. Se não, eu dou uma olhada para ver se um retrovisor de tornado vai ficar bacana e tal. Qual é o tamanho. Isso aí eu vou decidir ainda. Mas aí agora eles estão fora do lugar, facilita o meu serviço. Aqui é só passar um macho M8, já resolveria. Aqui tem que dar um jeito de tirar esse resto de espelho e retrovisor que ficou aqui dentro. Quanto à pinça, isso aqui vai ser um vídeo à parte, né? Eu vou remontar essa pinça aqui com vedações novas, né? E eu vou amarrar ela aqui para ela não ficar pendurada pelo cabo, né? E o pistão, esse pistão eu vou mostrar depois para vocês em detalhes também. Isso aqui é outro serviço. Eu vou remontar essa pinça aqui. Se eu bobear essa semana ainda eu vou mostrar isso aqui para vocês. Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui, né? Resolvendo o cotoco de retrovisor quebrado. Isso vai ser a parte 1 aí. Depois eu vou ver como é que vai ser resolvido isso aqui. E aí eu posto aí no canal para vocês. Então fica a dica, quem precisar remover os manicotos da Burgmann, esse lado, tirando a carenagem frontal e a parte do painel, você tem acesso a esses dois parafusos aqui de trás, né? É só soltar eles e aí você pode tirar ela do lugar. Agora, o outro lado não. O outro lado você tem que soltar o pezinho do guidão, tem que tirar o punho para ele poder deslizar para fora. Beleza, galera? Aí, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Os dois manicotos fora do lugar. O pistão fora da pinça, que vai me permitir trocar os o-rings. E aí a gente continua esse vídeo numa outra oportunidade, quando eu conseguir adiantar ou esse serviço aqui, ou aquele serviço ali. Beleza, galera? Talvez depois desse eu poste a parte 1 desse problema da pinça, que está gravado há muitos meses já, para vocês já irem se adiantando aí, já irem conhecendo o problema antes de eu gravar a parte 2, que vai ser a remontagem disso aí. Beleza? Valeu, galera? Um abraço e até o próximo vídeo.